Bom, gente, hoje eu vou trazer para vocês esse padrão em crochê. Olha só que graça que ele fica! É um ponto bem fácil de fazer, no qual vocês podem utilizar em diversas peças, tá? Cachecol, tapete, manta para bebê, manta para sofá, peseira de cama, enfim, diversas peças, tá bom? Então, vamos fazer? É bem rápido e bem fácil. Para fazê-lo, temos que ter aqui correntes em número ímpar. Então, decidam o tamanho da peça que vocês querem e façam correntes em número ímpar. Eu fiz aqui 19. Vamos laçar o fio, pula uma, duas, na terceira corrente, volte fazendo meio ponto alto ponto alto e vamos fazer isso até o final da carreira e fiz aqui os meio ponto alto, agora na segunda carreira eu faço uma corrente, viro, no primeiro ponto eu já faço um ponto baixo e agora vou laçar duas vezes na agulha, vai ser o ponto alto duplo, porém, vamos fazer o seguinte, ó, laçei duas, entro no próximo ponto, fiquei com quatro laçadas na agulha, certo? Eu vou laçar e vou tirar uma, agora eu vou de dois em dois, laço, tiro dois, laço, tiro dois, laço, tiro dois, laço, tiro dois. No próximo ponto, um ponto baixo. De novo, laço duas vezes, entro no próximo ponto, fico com quatro laçadas na agulha, na primeira eu vou laçar e vou tirar uma só, agora eu vou laçando e tirando de dois em dois, tirei duas, lacei, tirei duas, laço, tiro duas, no próximo um ponto baixo. E é só isso, gente, vamos repetir até o final, mais uma vez, laço duas vezes, laço, laço, tiro uma, laço, tiro duas, e vou assim até o final, lacei, tirei duas, lacei, tirei duas, e no próximo ponto, um ponto baixo. E olha só como vai ficando. Bem facinho, né? Olha, eu tô chegando aqui no final, no penúltimo, faço aqui, olha. E finalizo no último ponto com um ponto baixo. Tá? Então, nós começamos com um ponto baixo e vamos terminar com um ponto baixo, ok? Olha lá. Agora é só repetição, gente, olha. Vamos fazer a carreira de meio ponto alto agora, subo duas correntes, viro, olha só. E vamos trabalhar em todas essas correntes aqui em cima, ó. É ponto sobre ponto. E aí Vamos fazer mais uma vez, pra não restar dúvida. Olha lá, fiz a carreira de meio ponto alto, faço uma corrente, viro, no primeiro ponto faço um ponto baixo, fiz o ponto baixo, no próximo ponto laço duas vezes na agulha, entro aqui no próximo ponto, fico com quatro laçadas na agulha, laço, tiro uma, e agora de dois em dois, laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas, no próximo ponto, um ponto baixo. E é só repetir isso pelo tamanho da peça desejada, ok? E ela vai ficar dessa forma aqui, olha lá. Uma graça, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, eu vou trazer bastante desses pontinhos pra vocês, tá? Vários padrões aí. Até a próxima!